e vamos lá combater vamos começar mais um dia de curso aqui o modelo certificado pessoal já tá lá esperando eita e aí ó aí ó você tá vendo você estava esperando o seu saldo ações né aqui quem vos fala é equipe do 12º curso de cama automático da autotec tá o mestre ali ó capa preto né o capa preto é o capa preto você tá vendo ele ali ó certo e aqui nós temos pessoas do Brasil inteiro literalmente temos o André aqui o aventureiro da 319 aí que o Maitá no Amazonas falando é show de bola o curso show top sensacional aí ó nós somos quase primo cara você toma muito um sou de Sinop pertinho do lado beleza Adriano de Comodoro tamo junto pescador rapaz a verdade é que ele é uma coisa de 300 para aquilo que você pegou que eu sou para mim ontem é beleza tá aqui ó esse rapaz aqui tem nome de mohammed você tem luz islâmico cara aparece aqui meu amigo é primo do João Zinho que tá bom comigo na orião veículos o mundo é pequeno né Sandrão de Juína também não sou meio conterrâneo né é a ripuanã na ripuanã também é para lá de lado é da autofloresta é isso para frente Luciano aqui você não parece um amigo mesmo eu perguntei se era irmão dele rapaz olha aqui ó Vilhena Rondônia sensacional e esse aqui ó esse aqui eu batizei ele quando a criança como é que o mundo é pequeno eu conheci ele quando ela ajudando na alta elétrica lembra lá tava do lado 93 né aquele ano tava aqui junto agarrado na orelha aqui ó aí pessoal mas como é que seu nome falou Netão mas tá Irineu aqui ó como é que faz ó pessoal apostila Clébson show de bola de vaga grande seu Curitiba né Curitiba é isso aí o Alexandre também o Alexandre é o Ziquias tá bom Ziquia maravilha demais fala Gilmar show de bola beleza né então é isso aí ó e agora vamos começar aqui ó a desmontagem do corpo de válvula senhoras e senhores teve uma várias etapas do curso começa pelo começo tudo tem que começar pelo começo foi o começou de torque depois fluxo do dinâmicas dos fluidos hidráulicos dentro do câmbio passando pela regulagem desmontamos um câmbio ontem e agora corpo de válvula o cérebro do câmbio automático vamos dizer assim o cérebro do câmbio tá ok essa definição ou eu chamar o condivaldo de cérebro do câmbio aí ó o capa preta ele agora né pessoal falou assim mas tá vendo curso com o Celso Portioli esse é a turma lá né eu não é eu não então vamos lá ó deixa o pessoal agarrar na orelha aí depois a gente vai falar os melhores momentos senhores e oi 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 o Aqui nós temos aqui o corpo de valva. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos desmontar o corpo de valva para revisar a parte mecânica do corpo, conferir esferas, fazer todos os procedimentos usando os dois manuais, aquele que é loop-grade e também o manual da transmissão do S10. E depois nós vamos aprender aqui como trocar as membranas, como fazer a troca do software dessa mecatrônica, como identificar o software, tá? Então vamos desmontar aqui agora. O César, para deixar esclarecer aqui, então quer dizer que esse câmbio, você quando revisa ele e está passando esse conhecimento aqui, existem peças com o upgrade, com uma melhoria no desempenho, é isso? Isso, nós vamos trazer agora nessa última parte do treinamento aqui, o upgrade de quatro transmissões, por exemplo, DOJ RAM, S10, nós estamos fazendo aqui da S10, transmissão 6L50. Mas depois a gente vai fazer também do corpo de válvula da DOJ RAM, da 68RFE, das Amarox também, né? Tem também upgrade. Agora a gente vai fazer a parte do 6L50. Então vamos terminar a aula prática e já fazer aqui, na prática, um upgrade nesse corpo de válvula. Então a gente pode, após uma revisão como essa aqui, a gente pode solucionar até problemas crônicos dessas transições que se apresentaram após o uso cotidiano, né? Exatamente. Sai com algumas deficiências, né? E a gente já corrige isso. Boa! Boa! Só para provocar os mitos e subcheiros do canal, Hylux não precisa fazer o upgrade do câmbio, né? É perfeito! É verdade! Hylux é top! Aí tá aí, viu? Viu aí, W97. Daí eu que tô falando? Não, capa preta, pô! Meu Deus! Fica comprometido, né? Eu não... Doido numa polêmica! Não, não quero arrumar polêmica, não. Tá tudo certo pra mim. Eu nem vou embora. A gente não pode comprar. Tá tudo certo? Uhhh 1 2 4 Antes de desmontar aqui agora, tem uma regra que é universal para todas as transmissões, tá? Sabendo que nós já estamos aqui com ela sem os parafusos. Tirou todos os parafusos? Quando você for tirar, remover, né? Tirar a parte superior desconectada da inferior, você tem que sempre manter a placa na parte superior onde você vai remover ela. Por quê? Porque se as esferas estiverem na parte superior, você remove a placa e você vira ela, a esfera fica no alojamento. Se você remover aqui sem trazer a placa junto, o que vai acontecer? Cai todas as esferas. Se você não tiver um bom manual lá, você vai ter problema. Então o correto é você, você mantém aqui ó, você mantém aqui a mão na placa, né? Esse aqui ele tem uns guias, então ele é um pouquinho mais firme. Tiramos todos os parafusos. Com esses meus alunos aqui, tá tudo certo. Vai lá, tira aí. Os parafusos são todos iguais, César? Ou eles têm posicionamento? Não, tem posicionamento. Tem posição e no manual mostra tudo. Serviço complexo como transmissão automática, deveras a necessidade de manual. Ninguém guarda estando de informação na cabeça. Você quer desmontar? Presta atenção, ó. Você quer desmontar você? Não, pode ser. Mas você faz o que ó, você mantém aqui pressionado, tá? Ó, mantém aqui pressionado a placa na parte superior, né? Vamos achar um lugarzinho que a gente possa forçar ele aqui. Pode ser, se você tiver aí. Aqui é a parte inferior. Deixa eu colocar aqui a chatele aqui. Isso, pode ser aí. Torça ela aqui assim. Tem, né? Então vai lá. Puxa ele. Isso. Então isso aqui é uma regra, tá? Para todos os corpos de válvula. Não deixa pegar na junta, tá? Na hora que você for tirar, sempre mantém. Ajuda aí. A gente mantém ele aqui, ó. Aí quando você vai tirar, o que você faz? Você vira ele. Esse ficou todas as esferas aqui, tá? Não é porque no último curso ficou tudo meio... Mas mesmo assim você tem a posição delas aqui. Qual que é o procedimento correto? É você tirar a placa sempre, tá? Na parte onde vai as esferas. O que a gente podia ter visto aqui no corpo de válvula, onde vieram o alojamento e tirava do jeito certo, tá? Qual parte tiraria? Isso. Mas aqui você está com as esferas ainda em posição. O que você vai fazer? Você pode retornar, ó. Você vai retornando a esfera, tá vendo? Você vai trazendo ela para as posições certas. Olha, tá vendo? Então já está todas aqui. Elas também são tamanhos iguais? Tamanhos iguais, é. Nesse corpo de válvula são tamanhos iguais, né? Ou seja, se mudasse o alojamento não teria problema, teoricamente. Nós temos um detalhe nessa transmissão. Que ela come essa esfera aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá pequenininho. Olha como é que a esfera está pequena, ó. Tá vendo? Esse é um defeito que nós temos nessa transmissão. E em alguns casos ele até ultrapassa, né? Ela começa a ficar muito menor aqui, ultrapassa o outro lado e vai lá numa galeria de olho e pode dar vários problemas. Tá? Essa é uma deficiência dessa transmissão. Então, ela é um defeito que pode dar a hora que essa esfera estiver... Então, ela é o alojamento da D1, né? O que ela faz? Ela fica sem primeira margem. Lembra que nós temos que... É um 2 de segundo. É, então nós temos que... Isso. Quando você muda a válvula manual, quando você muda a válvula manual lá, por exemplo, eu estou em D. O alojamento que o óleo tem que caminhar para poder aplicar a válvula 1, 2, 3, 4, para a embreagem aplicar, né? 1, 2, 3, 4. O que que acontece? De um lado da esfera, ela tem que travar para não ir óleo para o outro lado. Então, como ela não consegue fazer esse travamento, o que que acontece? Não aplica a embreagem porque ela lança o fluxo de óleo para duas direções. Lembra que a gente fez... Viu ontem na aula teórica que a esfera serve também para contor de pressão e para redirecionar o óleo quando a válvula manual está liberando óleo para um lado. Ele precisa aplicar a mesma embreagem, só que a válvula manual está direcionando, porque ela está, por exemplo, em D1, né? Ou em D2 ou em D3, ele tem que aplicar a embreagem 1, 2, 3, porque ele tem que começar a iniciar a sua partida em primeira marcha. Só que como ele muda a posição da válvula manual, o que que ele faz? Ele precisa entrar por outro caminho. Então, a esfera faz o que? Veda para não passar para esse caminho e quando ela vem por esse aqui, ela veda aqui para não conectar com outra válvula, entendeu? Aí, se a esfera começa a dar problema, né? E onde a gente já descobriu aí por que que essa esfera... Por que que dá problema nessa esfera? E eu não vou falar aqui, porque senão ele vai colocar lá no canal dele. Exatamente, se é segredo, tem que pagar para ouvir isso aí. Tem que vir aqui para aprender. Tem que vir aqui para aprender. Exatamente, aqui é só um teaser do curso. Dá uma pausa aí para ele me falar com o... Fala que eu vou tirar do ar, fala, fala. Tem que vir aqui para aprender. Tem que vir aqui para aprender. Tem que vir aqui para aprender. Tchau, tchau. E vou resumir com duas palavras Parabéns É, não é combatente Você pensou que ia contar segredos Escondidos na transmissão, né? Quer descobrir todos os segredos Quer entender como é que funciona Então você tem que ir no número da descrição do vídeo E se inscrever no maior curso de cama automático Do mundo inteiro Rapaz, sensacional Sensacional, gostaram do meu boné? Então, novo boné Show de bola, né? Gostaram? Você só tá olhando pra mim aqui Aí eu vou perdendo a concentração, sabe? Mas enfim Aqui, ó Ó que interessante Olha a estrutura do curso Tá vendo aqui? Tem ali a Ao vivo, a gente fazendo treinamento ali Agora é a hora do coffee break Só pra irritar os Zé Frisinho do canal Ali é a pausa do coffee break Então ali é a parte técnica do curso Parte Prática do curso Parte prática E então ali Mas ele tem umas câmeras Que se por acaso Alguém tiver dificuldade de visualizar O que estão fazendo Aí é só conferir Aqui no telão, ó Ó lá Estão montando ali, ó lá E aí É só conferir aqui Tá vendo? Aqui tem um segredo da transmissão Mas vocês têm que fazer o curso pra entender Segredo o diagnóstico Aqui o comissor de torque, seus senhores Hoje eu entendi ele Eu já tinha uma noção do que que era Agora, após o curso, eu entendi cada componente aqui Certo? Aqui a bomba Aqui a turbina Aqui o estator E aqui o lock-up Então, hoje eu entendi Olha o que Olha aqui Mecanismo complexo Pra Pra vocês entenderem Aqui tá a parte de ferramental, né? Aqui é como se fosse uma oficina de câmbio automático, né? Esse aqui É o curso Que tá aqui a oficina do câmbio automático E claro, pros gordinhos Uma torta de frango aqui no Coffee Break Agora, sensacional Manual A parte de manual Certo? Tem que ter Tá aqui A minha cadeira tá essa aqui, né? Então tá aqui, ó Estamos falando de corpo de válvula Tá aqui, ó Corpo de válvula Tá aqui Certo? Meu caderno de anotações do curso Novo caderno do curso Já coloquei aqui, ó Canal Águia Palestra Treinamento Anotação Curso Aqui o manual Primeiro manual Primeira parte Um e dois Diagnóstico Módulo avançado Tá aqui, ó Se eu acerto A parte de aparelho Diagnóstico E olha que interessante aqui, ó Aqui mais os aparelhos usados No curso Aqui, ó Esse aqui é um comissão de torque de ranger, ó Olha um dos problemas que eu falo aqui Que falo pra vocês Que acontece com a ranger, ó Ele quebra aqui o comissão de torque Quebra o centralizador E aí até a manete, obviamente Vai dar muito problema de barulho ali Isso aqui, ó Um banner lá da oficina do César Olha aqui a oficina organizada Style, né? Eu fiz um vídeo lá nela, né? Aqui também uma comissão de torque Da aula Em recorte, tá vendo? Aqui A bomba de óleo Bom de óleo Essa parte Que é de fresa Essa parte Com essas canaletas aqui, ó O estator A turbina E o lockup O lockup Ele é um antiaderente É um anti Antipatinante Vamos dizer assim Do comissão de torque Pra ter um ganho Uma maior eficiência Em ter a patinação ali Da dinâmica dos fluidos Não é mesmo? Um câmbio de doge de ram aqui Já revisado Câmbio em motion Mais um comissão de torque aqui Câmbio 09G moderno Famoso AL4 da linha francesa Então vocês estão vendo aqui A estrutura Do curso Aqui mais Componente do curso Então, senhoras e senhores Então, senhoras e senhores Vocês estão vendo Que Incrível Incrível Sensacional, né Meu Sensacional É que ele Eu já tinha Eu já tinha feito um curso Uma vez Certo E tinha os conceitos Aqui básicos Agora com essa explicação Toda essa dinâmica Didática aqui Eu tava falando E acabei não mostrando Esse aqui, ó É um câmbio de doge ram Que foi feito É um recorte dele Pra mostrar pra gente Como é que funciona O câmbio automático Olha só Na hora de trocar O câmbio automático Você ainda vai ficar Achando que vai fazer Em casa, então Você vai botar Um componente Desse aqui em risco Porque você vê A gente fazendo o vídeo E acha fácil Se fizer alguma Deserbice em casa E tomar Além de tomar A vassourada da mulher Você ainda vai sacar Seu câmbio Olha aqui Que complicação Olha a complicação Aqui tá o compressor de torque Como eu acabei de mostrar Pra vocês ali, ó O compressor de torque Essa Essa fibra aqui, ó Que é uma embreagem É o lockup Aqui A bomba de óleo Estator Turbina O óleo entra aqui O compressor de torque Sempre fica imerso no óleo Ele manda o comando Pro eixo de entrada E a partir Dois de entrada Ele vai aplicando As marchas Aqui, ó Cada componente Desse é uma marcha Essa aqui É aquela engrenagem Rabinho Que eu falei pra vocês Em outro Lá no No outro vídeo Que a gente gravou Lá na oficina Aquela aqui Tem solar Planetária Anelar Sensacional O eixo de saída, né Aí a partir daqui Vai ou pro cardão traseiro Né Ou pra caixa de transferência A doge ranch Que todas são 4x4 Então aqui Concentra pra caixa de transferência Daqui A caixa de transferência Manda pro dianteiro E covio E depois manda Pro Ou pro cardão Mas isso depende Da caminhonete Então Olha aqui na hora Do coffee break Alguns alunos Já fizeram coffee break Estão aqui Trocando uma ideia No particular Ali Então A estrutura é assim Quem quiser chegar Pé da mesa Ali Participar Desmontando Faz ali Aí Não tá havendo direito Algum detalhe Alguma coisa Você Assiste aqui Então Você não desmontou Claro que eu desmontei Desmontei ontem Eu caminhei na orelha dele Por isso que às vezes Não dá pra filmar Eu tô no terceiro dia Aqui é o terceiro dia Agora A gente não dá pra filmar tudo Ou eu fumo Ou eu filmo Ou eu desmonto Não tem jeito Entendeu Eu não posso E o tempo é corrido Não posso ficar parando O curso Pra filmar Entendeu Então E aqui é só uma introdução Só um teaser Um teaser Ainda gravei ali Uns segredos escondidos Ali da Da válvula Eu vi peças ontem A gente descobriu aqui As peças originais Dos câmbios E peças com upgrade Pra melhoria de desempenho E durabilidade É Sensacional Olha Sensacional Realmente Aí tem um pessoal aqui Fazendo A filmagem Ou seja Você vai pegando Você vai pegando Explicação de tudo Certo Então tá aqui Uma câmera Do pessoal Que tá fazendo O registro O registro Visual Audiovisual Do curso Já perguntei Pra eles Ideias Sobre isso aí Aqui tá o braço direito Também a capa preta Também Sebastia Agarrado Agarrado na orelha Sebastia Também Agarrado na orelha A gente vai Vai ensinando As pessoas Os nossos Boros Dois Show de bola O pessoal tá chegando E aí vamos agarrar Na orelha Agora no corpo de válvula E novamente Retomar a aula Beleza Então é feito Vambora agarrar Olhos de gudida Que a pouco encerra E aí nós faz Um feedback Ali pra vocês Do curso Enfim Sensacional Sensacional Eu vou resumir Vou deixar o mais compensamento Resumir esse curso Com uma palavra Vou resumir em uma palavra Nota 10 Eu estou dizendo que tem um Deus Que pode fazer você parar Eu estou dizendo que tem um Deus Que pode se tornar seu pai O maior sonho de Deus É se tornar seu pai Deus é uma coisa Pai é outra O relacionamento entre um Deus Tem proteção Tem misericórdia Mas o relacionamento entre um pai E um filho tem amor E é diferente Eu queria que você fechasse Se você puder repetir Uma oração comigo Entregando a sua vida Para Jesus Fazendo uma aliança Com Deus Quem quiser sentir Para você Você fazer essa oração Não tem nada a ver Com o treinamento O treinamento já acabou Mas se quiser sentir Para você Fazer essa oração Entregar a sua vida Para Jesus Você vai repetir Comigo essa oração Feche os seus olhos Aí E diga assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Se ainda há Se ainda há Em meu coração Em meu coração Algo Que não te agrada Que não te agrada Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Perdoa-me Perdoa-me Os meus erros As minhas falhas Os pecados cometidos Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Me perdoa Me perdoa Pela minha ignorância Pelo meu mundo Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Eu te aceito Eu te aceito Como meu Senhor Como meu Senhor E salvador E salvador Da minha alma Da minha alma Diga escreva o meu nome Escreva o meu nome No livro da vida No livro da vida E que jamais E que jamais Seja apagado Seja apagado Deixa eu orar por você Meu Deus e meu Pai Eu te agradeço Meu Deus Uma vez mais Por nós Estarmos esses três dias Conectados Conectados ao Teus Aqui juntos Mas também Conectados a Ti E eu quero pedir ao Senhor Meu Deus Um tempo novo Para cada pessoa Dessa que está aqui dentro Senhor Todos os treinamentos As pessoas que Vêm fazer esse treinamento Elas dizem Deus mudou minha vida E que não seja diferente Que a partir de hoje O Senhor possa conduzir Os caminhos Dos Teus filhos Que no momento Em que eles forem decidir E que muitas vezes A decisão não for De acordo com o Seu propósito O Senhor possa Senhor Tomar nas mãos Dos Teus filhos E guiá-los Senhor em nome de Jesus Todo trauma Tudo aquilo Meu Pai Que ainda está Dentro do coração Que falta ser corrigido Que precisa Senhor De uma maneira ou outra Ser curado Eu peço ao Senhor Agora Que o Espírito Santo Nosso amigo Nosso ajudador Nosso consolador Possa Senhor Adentrar agora No mais íntimo Desta pessoa Peneta entre a divisão Da alma e do Espírito E traz luz Ao que precisa ser feito Para que o propósito De cada um Senhor Seja revelado E assim também Meu Pai Dê a eles Força para cumprir Os propósitos Força para Continuar Esta caminhada Dê a eles Ó Pai Em nome de Jesus Resistência Porque um verdadeiro Campeão Não é aquele que chega Em primeiro ou segundo Mas é o que chega Então eu oro Pedindo ao Senhor Que a benção de Deus Esteja com eles E que em nome Do Senhor Jesus A partir de agora Haja diferença Para a glória Do Teu nome Assim eu oro E abençoa A vida dos Teus filhos Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Amém Pode ir E a benção E tamo junto Hoje é segunda-feira Valeu a pena Como eu falei Ali do curso Falta Adjetivos Na gramática Brasileira Para ter filho Extraordinário Como eu falei Acho que no vídeo A gente A frustração De qualquer ser humano É de acordo Com a expectativa Que ele tem Em relação a algo Ou com uma pessoa E Com certeza A gente tem uma expectativa Que seria bom É forte isso Seria bom E quando a expectativa É superada Só resta da glória De Deus Sensacional Como você falou Algumas vezes Não nos comparemos Com ninguém Cada um Sabe a dor E a alegria Que vai no coração A comparação Só traz Alguma negatividade Ou amargura Ou você se sentir pior Que a pessoa Ou soberba Ou você se sentir melhor Que ela Portanto Não se comparem Viva sua vida Fique caminhada E Deus Ter um plano Traçado Para cada um Aqui Reforçando O que o César Falou E esse curso Toda a parte Técnica Profissional É importante Mas sem a parte Espiritual Que eu falar aqui Como eles fizeram Um jejum O pessoal do canal Estão me ouvindo Jejum Para estar Esse momento Aqui Essa Osana Aqui Esse momento Beleza? Obrigado Muito obrigado a todos Sensacional O que é meu É meu Né? É Que bom Que é sozinho O que é meu Que é o Então é isso, combatentes, curso encerrado, aí vai ficando só as cadeiras vazias, os nomes vão sendo tirados, pois serão substituídos, não é mesmo? Olha o meu aqui, vou tirar com vocês aqui o meu nome, tem mais de lembrança? Vamos levar? Olha aí, só de ferramenta aqui, senhoras e senhores, estava conversando com o César agora, deve ter por volta de 70 mil de ferramenta para fazer o curso teórico e prático, vocês estão vendo aqui uma bancada completa, equipamentos exclusivos, como esse vacúmetro aqui, justamente para fazer teste de corpo de válvulas, a gente fez um upgrade no corpo de válvulas de uma dose de RAM, claro que sem segredos eu não posso ficar falando, seria no mínimo antiético e deselegante, portanto, quer saber? Vem para cá, você também, vem para cá, já mostrei aqui a estrutura, a gente fez aquele piseiro aqui da foto oficial do curso e tudo, olha aqui, mais uma bancada, aqui é onde é ministrada a aula prática, está vendo? Desmontamos o câmbio de S10, certo? Desmontamos o corpo de válvula, montamos novamente, fizemos os testes, enfim, Netão, você vai mexer câmbio automático lá, Netão? Eu estou me preparando, senhoras e senhores, porque quando a gente pegar na orelha para fazer, a gente vai chegar junto agarrado na orelha, não é mesmo? Então é isso, mais ferramentas ali, mostrei para vocês já durante o vídeo, e isso aí foi um resumo, uns melhores momentos do curso de câmbio automático da Autotec Treinamentos. Vale a pena, eu falo para vocês, liga, o contato do vídeo vai estar aí, na descrição do vídeo, você liga e fala, peguei no canal BDA 4x4, eles vão te auxiliar em tudo, com hotel, com tudo e mais, eu vou ver se eu deixo algum tipo de desconto para quem falar que pegou aqui no BDA 4x4, beleza? Vou ver se você ganha algum facilitamento de pagamento, alguma coisa. sensacional, senhoras e senhores, como eu disse na entrega do certificado, é acima da expectativa, muito bom, e aquilo que o César, a gente trocou altas ideias aqui, vocês já perceberam que é um homem de Deus, tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que eu só quero saber o que você que está me assistindo, está esperando para ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. portanto, além de você se transformar em um profissional melhor, você também se transforma em uma pessoa melhor, e o mais importante, em um filho de Deus, que não interessa currículo, nada, capacitação, nada, o que interessa é se você é filho de Deus. no final da vida, o que importa é a eternidade. Eu te pergunto, você é filho de Deus? Chegou aqui o camisa 10 aqui, o capa preto. Estou falando o pessoal aqui, parabenizando mais uma vez, a grandiosidade... Tem que estar junto com você. Desse jeito... Desse jeito, aí tem a emoção do começo ao fim. A grandiosidade do curso. Sensacional. Excelência. Bom é pouco, cara. Às vezes a pessoa fica falando assim, é, você puxando o saco, não, é bom mesmo. Sabe por quê? Porque quando alguém vai vir aqui, eu falei, pessoal, liga para o pessoal, faz a inscrição, a matrícula, fala que pegou no BDA, que eles vão te ajudar em alguma coisa, você vai ganhar pelo menos dois bonés, você ganha. Ah, isso aí. Uma diferença que vocês vão ter no tratamento. E aí, quando você vier, se for ruim, eu devolvo o dinheiro para você. Pronto, se você falar que o curso não foi bom, eu liga para mim que eu te devolvo o dinheiro. E aí, gostou dessa? Pronto. É interessante, porque às vezes as pessoas vêm, tem muito testemunho, né? Porque eu tenho muita experiência na área de transição automática e também na área empresarial, né? Então existem muitas coisas que a gente passa aqui no treinamento. O que eu aprendi? Eu aprendi que quando você vende alguma coisa, você tem que, no mínimo, no mínimo, passar aquilo que você vendeu, certo? O valor. Mas nós aprendemos com a palavra de Deus que quando nós fazemos isso, nós somos inúteis. E até o Netão deu uma palavra aqui muito forte, que é Lucas 1710, né? E quando nós fazemos só o que nós somos pagos para fazer, nós somos inúteis. Então nós aqui, nós falamos de transição automática, o conteúdo é todo de transição automática, mas tem um agregado. E isso você só vai saber se vim aqui. Tem ou não tem? Um não, alguns, entendeu? É aquilo que mais importa. Se você vim aqui, se qualifica como profissional e sai uma pessoa melhor. Cezão, obrigadão. Obrigado aí. Agradeço a Deus pela sua vida, cara. Amém, que bênção. É isso aí. Ó, foi maravilhoso ter o Neto conosco aqui no treinamento. Agregou muito. Por quê? Porque ele é um cara que traz muito conhecimento, pergunta, ele está muito preocupado. É interessante que ele fala assim, ó, eu quero passar isso para o pessoal do canal. Entendeu? Ó, estou até me arrepiando aqui, ó, de falar, né? Estou até me arrepiando aqui de falar dessa figura aí. Neto, muito obrigado, foi muito bom. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida e, ó, parabenizar você, o seu canal, as pessoas que te ouvem aí, ó, vocês estão de parabéns. Esse cara aqui é extraordinário. Tamo junto, ele se preocupa muito em trazer uma informação de qualidade. Então, eu respeito muito isso e estou muito feliz de tê-lo aqui no treinamento. Cara, Cezão, se eu não fosse o machão a mó tantinho, eu até que acho que eu suaria pelos olhos agora. Mas vou me segurar aqui para manter o padrão Netão, agarrado na orelha. Durão. Durão, sargentão, né? É isso aí. No detão. Estou brincando. É, sim. Cezão, cara, obrigado. Nossa, e, gente, assim, foi uma afinidade tão grande que a gente se conhece há 28 dias e estamos aqui, já quase aqui. Se nós fôssemos fazendo católico, é, com o padre. Com o padre. Mas tamo junto. Vamos lá. Cezão, obrigado de novo. Vocês guerreiros, tá aí, ó. Um abraço a todos vocês do canal aí, ó, 4x4. É, BDA, né? BDA 4x4. BDA 4x4. Garrado na orelha. Tamo junto. Beijo no coração de todos vocês. Deus vos abençoe. Águia Automecânica e Autotec. Importes. Importes de Vaja Grande. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete, pela sua transmissão automática. Respeito pelo seu veículo. Até o próximo treinamento, se Deus quiser. E um detalhe, se você precisar de peças, treinamento e conversores de torque e reparação no teu conversor, nós temos esse trabalho. A Convertec, tá? Nós temos uma road, tá tudo dentro. Autotec Importes, vende peças pra transmissão automática. César Autotec dá manutenção em câmbio automático. Nos clientes do Netão, agora é ele que vai dar, tá? Uh! Pra você aí que tá no Mato Grosso aí, precisa de manutenção, nós temos esse trabalho. Precisa de peças, você que é reparador, precisa de peças? Nós temos as peças pra te fornecer. Precisa de conversores? Nós temos essa mão de obra pra reparar conversores. E se eu quiser aprender a mexer com transmissão, não sei ainda, tem alguém que me ensina? Tem ou não tem? Autotec Treinamento. Autotec Treinamento, tamo junto. Através do canal dele, você pode vir aqui, nós vamos te ajudar aí. Manda aquele abraço, pessoal. Um abraço aí, pessoal. Tamo junto, ó. Tchau, tchau.